Olá! Neste vídeo, irei mostrar como fazer upgrade e administrar o seu Plano Premium. Com os Upgrades Premium do Wix, você pode remover os anúncios Wix, conectar seu próprio domínio, fazer upload de seu favicon, usar Google Analytics e mais. Não se preocupe, você tem 14 dias de teste para seu primeiro upgrade. Você pode cancelá-lo a qualquer momento durante este período de testes e receber um reembolso integral. Ok! Vamos começar! Há várias maneiras de fazer o upgrade. Primeiro, em seu editor, clique no botão Upgrade. Uma nova página segura se abrirá. Aqui, você pode ver todos os planos Premium que oferecemos. Escolha o plano que melhor se ajusta às suas necessidades. Se você escolheu um plano que lhe permite conectar seu próprio domínio, você poderá terminar o processo de conexão depois. Uma vez que você clicar em Comprar agora, você será levado à página de compra. Vá em frente e preencha seus detalhes. Adicione um código promocional se tiver um aqui. Você poderá ver o valor total de sua compra antes de completá-la. Quando estiver pronto, certifique-se de que todas as suas informações estão corretas. Então, clique em Enviar Compra. Agora, vá para Minha Conta e você verá a palavra Premium ao lado de seu site. Você também pode fazer upgrade desde a página Minha Conta. Apenas clique em Faça upgrade do seu site ao lado do site Wix que você deseja tornar Premium. Quando você tiver feito o upgrade, você poderá gerenciar a sua conta e seus planos Premium. Gerencie seus planos Premium. Gerencie ou compre o seu domínio. Confira seus cupons grátis após o upgrade. Revise suas faturas e pagamentos. E também mude os detalhes de login de sua conta aqui. Primeiro, clique em Planos. Aqui, você pode ver o seu site e o plano Premium conectado a ele. Nesta seção, você pode transferir o seu plano Premium para outro site, desatribuir o seu plano Premium se você ainda não terminou o seu site, e reatribuí-lo posteriormente quando o seu site estiver pronto. Você também pode voltar a fazer um upgrade aqui e clicar em Gerenciar para ser levado à sua seção de faturamento e pagamento e ver as suas faturas de domínio e planos Premium. Agora, clique em Domínios. Aqui, você pode comprar o seu próprio domínio e conectá-lo ao seu site. Lembre-se que, antes de fazer isto, você deve fazer um upgrade a um plano Premium que lhe permita conectar seu próprio domínio. Você pode adicionar seu domínio aqui. Se você já tem um domínio Wix, você o verá aqui abaixo. Clique em Gerenciar para ser levado ao seu gerenciador de domínios, onde você pode gerenciar o seu domínio e seus registros. Então, clique em Concluído. Se você tiver dúvidas, você pode visitar nosso Centro de Aprendizagem aqui. O Wix agora vem de Contas de E-mail. Você verá esta opção na aba Contas de E-mail. Em seguida, não se esqueça de conferir sua seção Cupons, para ver se você tem direito a um cupom de domínio grátis e outros cupons. Você pode encontrar nesta seção todos os presentes recebidos com o seu upgrade. Para ver como solicitar estes cupons, clique em Como Solicitar. Por último, clique na seção Faturamento e Pagamentos para ver todas as suas assinaturas. Você pode ver seus planos Premium no topo e suas assinaturas de domínio abaixo. Clique em Gerenciar para ser levado ao seu gerenciador, onde você pode editar, adicionar, excluir ou cancelar suas assinaturas. E pronto! Agora você pode fazer upgrade de seu site. Então, você mesmo poderá gerenciá-lo. Clique em Gerenciar para ser levado ao seu gerenciário. Clique em Gerenciar para ser levado ao seu gerenciário.